Fala, Paço André aqui, beleza? Hoje mais um Fasuel News ao vivo. Pra quem não sabe, os Fasuelis aqui a gente grava às quartas e domingos, das 8 às 10 horas da noite. Quer participar ao vivo? Cola aí, que a gente vai estar nesses horários aqui disponível, tirando um sarro e rindo da nossa própria desgraça, tá? Vamos começar essas notícias que foram indicadas lá no nosso Discord, pelo Alan Maurício Campos, Marlon Gônico Jr., Popo Cake, Fernando Vieira e o Rangel, cara. E a primeira delas que eu quero mostrar aqui pra vocês é Expectativa. Todes. Aí tem mulher, aí tem índio, aí tem criança, aí tem gente vestida diferente, tem cachorro. Pô, o cachorro podia ser um caramelinho, né, irmão? Cachorro mais inclusivo do que um caramelinho, um vira-lata caramelo, não tem, né, cara? Mas aí tu vê, né, cara? A expectativa é que todo mundo é participado do governo, todo mundo. Tem índio, tem criança, tem criança branca, tem criança preta, tem tudo que é gente, tudo que é gente, né, cara? E a realidade, reunião do ministério, reunião do governo, aponte um preto, aponte um índio. Cadê os pretos? Cadê os índios? Cadê? Cadê? Cadê os cachorrinhos caramelo? Cadê os cachorrinhos caramelo? Hã? Tô vendo ninguém aqui não. Tô vendo ninguém aqui de pronome neutro não, hein? Então, tipo assim, é isso que eu falo pra vocês. O que o governo Lula conseguiu foi fazer uma mega sinalização de virtude, foi trazer toda essa galera e falar assim, cara, não, todos são bem-vindos. Galera, eu vou falar, deixa eu, eu vou ter que pegar uma coisinha muito rápido, muito rápido. Tem um livro aqui que é muito bom, que é o livro negro do comunismo, tá? E nesse livro, nesse livro, mostra o que que acontece quando eles tentam implementar o comunismo e o socialismo. O que que vocês acham que acontece com as minorias quando eles tentam implementar o comunismo? Diz pra... Chuta pra mim aí. Chuta pra mim. Todos os países do mundo que tentaram implementar o comunismo e o socialismo, o que que aconteceu com as minorias? Ah, elas estavam sentadas lá, né, junto com os ditadores, nas mesas, votando, né, fumando cachimbo da paz? Não, meu, estavam numa shallow grave, numa vala rasa, numa cova comum. É lá que, é lá que vocês vão ir, é lá que vocês vão ir. E falando de coisas interessantes, eu queria falar que você daqui a pouco que é pobre, não, não vou botar nenhum insert de patrocínio aqui não, mas eu vou falar que você é pobre, sabe por que você é pobre? Dá uma olhada nessa aqui, ó. Brilhante Arthur. Arthur é um jovem de 23 anos e já tem a sua própria empresa, ó. Homem é 360. É fenômeno. Tem contratos com o Ministério da Saúde de 8,5 milhões e agora negocia com a Caixa Econômica. Arthur é um sucesso e também é filho de Arthur Lira, presidente da Câmara. Você só é pobre, você aí só é pobre, cara, porque o seu pai é um zé ninguém, seu pai é um merda. Teu pai é um merda, teu pai não é político, teu pai não é amigo de político, teu pai não é funcionário público de alto escalão. Você só é pobre por causa disso, você tá entendendo? Olha os filhos do Lula, os filhos do Lula tá aí, limpava merda em hospital, limpava merda em zoológico, hoje os caras tão ali com o contrato com a Oi, com o contrato com não sei o que lá, dono de canal de TV. Os caras é multibilha, é multibilha, multibilhanário, meus queridinhos. Vamos lá, essa aqui eu vou passar super rápida. Estados anunciam aumento de alíquota de CMS sobre combustível. Cara, eu não vou nem comentar isso aqui, porque toda semana tem aumento de CMS de combustível, então isso aqui nem vale mais a gente comentar, né? Já perdeu o peso. E eu acho que é isso que o governo do Lula tá tentando fazer. Eu acho que é isso que o governo do Lula tá tentando fazer. É toda semana tem um aumento de CMS, porque a galera já acha que é fake news, aí nem acredita mais. Então deixa passar, deixa passar. Olha só que legal isso aqui. Taxar grandes fortunas pode ser uma medida antirracista. Olha só que interessante. Quer dizer que não tem preto rico. Cara, nada é mais racista do que uma porra escrita desse jeito aqui, cara. Taxar grandes fortunas pode ser uma medida antirracista. Olha que interessante, né? Eu não vou nem comentar o que eu realmente acho disso aqui, porque com certeza seria cancelado. Nós temos aqui, ó. Funcionários querem ficar em casa para trabalhar menos, diz CEO da Blackstone, né? Trabalhar, trabalhador que é home office para trabalhar menos, diz CEO. Olha que interessante. Olha que interessante, não é mesmo? E aí, essa notícia aqui foi até o Alan que comentou. E o Alan é uma das pessoas que trabalha home office, né? Trabalha home office aqui no Brasil, né? Trabalha para a empresa de fora do Brasil, trabalha aqui dentro, ganha em dólar. Stonks, meus queridos. O Alan acabou de mandar uma mensagem aqui, ó. Bem-vindes ao canal Todes, os 3 mil socialistes de filiação com sanguínea. Valeu, Alan, muito obrigado. Daqui a pouco eu agradeço melhor ali, tá? Mas valeu, Alan, obrigado, tá? Mas é isso aí, cara. Tem que trabalhar para fora do Brasil mesmo. E aí o Alan comentou isso assim. Falou, cara, é, o pessoal gosta mais de trabalho de home office do que para o escritório, porque aí tem que pegar uma hora de busão, aí tem que esperar na parada, é estresse dentro do ônibus. Cara, eu lembro quando eu era funcionário. Quando eu era funcionário, eu pegava dois busões para ir para o trampo, irmão. Eu pegava dois busões, não eram caminhos muito longos, mas eram dois busões. Eu tinha que ir para a parada cedo, pegava o busão lotadão. Eu morava seis, sete paradas antes do início da linha do ônibus. Eu não conseguia entender como que o ônibus chegava lotado já no meu lugar. Aí eu pegava o busão lotado, andava, sei lá, alguns quilômetros, descia, e eu tinha que caminhar uma quadra, uns dois quarteirões, pegava outro busão, e daí eu ia para o trabalho. Porra, meu, o estresse que dá isso, cara, é muito foda. Se o cara puder trabalhar em casa, pelo amor de Deus, quem é que vai querer ir para o escritório, né? Aí nós temos aqui. STF tem cinco votos para autorizar o banco a tomar imóveis de devedores sem decisão judicial. Entenda, né? Então, olha só, o STF e o governo Lula estão ajudando os bancos pra caralho, né? Então, eles estão fazendo assim, se o cara está devendo, o banco pode tomar o imóvel da pessoa sem ter o devido processo legal. Pessoal, o que a gente está vivenciando nesse exato momento dentro do Brasil é a implementação de uma ditadura, é a implementação do socialismo, cara. Porque, olha só, o banco pode, tu está devendo por algum motivo. Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma lei dentro do Brasil que se tu tem uma casa e tu pode estar devendo a quantidade de dinheiro que for, você não perde a sua casa. Por quê? Porque você vai morar onde? Você vai morar na rua? Você está entendendo? Eu, particularmente, sei que tem um bando de vagabundo também que compra a casa de 10 milhões de reais e não paga o leiteiro. Sabe o que eu falei que era? O cara não paga a conta na padaria que ele tem ali, que é um bando de filho da puta mesmo. Mas isso aqui que o STF está criando, ele está criando uma jurisprudência, ele está criando um precedente e falando assim, não, os bancos podem tirar a casa das pessoas que estão devendo para os bancos. E aí o que acontece? Isso ajuda quem? Ajuda o cidadão de alguma forma? Não, não ajuda o cidadão de forma nenhuma. Ajuda quem? Ajuda os bancos. É que nem aquele processo do desenrola. Viram aquela parada do desenrola? Não, o Haddad criou o desenrola aí que quem está devendo vai poder renegociar as dívidas e nós vamos tirar já não sei quantas mil pessoas do SPC e não sei o que lá e papapã. Aí tu tira pessoas que não tem... Cara, eles tiraram automaticamente do SPC, se não me engano, pessoas que tinham até dívida de 100, 150 reais. Para essas pessoas voltarem para a economia. Galera, se o cara não tem 150 pilas para pagar uma conta de 150 conto, irmão, tu acha que esse cara vai fazer o quê? Esse cara vai ver, ah, não tem mais conta? Vai lá e mete 150, 200, 300 e gira de novo. E ficamos nessa roda de ficar distribuindo miséria para apobraiada? Em vez de a gente desregulamentar um monte de coisa e dar a chance dessa galera ser da pobreza? Não, vamos ficar dando migalhinha para sempre? Por quê? Porque a próxima eleição está aí, cara. Daqui três anos e dois meses tem outra eleição, cara. E aí? Nós temos que já preparar o território para deixar essa apobraiada tudo fodida, entendeu? Para o quê? Para depois oferecer ali um quilo de farinha de trigo e eles aceitavam para pegar para um voto, né? Ó, como manter a classe artística quieta sobre a Amazônia? Para agradar artistas, governo lança programa que distribuirá 3 bilhões por ano à cultura. E aí está botando aqui a Gazeta do Povo, né? Então a gente tem aqueles artistas da Globo que estão reclamando lá por causa das queimadas e tudo mais, mas agora vão ficar tudo quietinho porque todos eles vão ganhar aí, vão poder fazer obra de teatro que ninguém vê, esse tipo de coisa, vão encher o cu de dinheiro. O único que não vai encher o cu de dinheiro é você que está em casa aí, tá? Aqui, ó, Feliz Dia Nacional do Livro, esse é o Brasil que queremos e estamos construindo. Cara, eu achei muito legal essa foto porque esse óculos do Lula, nada mentira que foi colocado com Photoshop porque está bem esquisito, né? Um, ó, um Brasil que distribui livros em vez de armas. Distribui aonde, Lula? Nos presídios? Envelhecimento rápido dos brasileiros põe crescimento econômico em risco, né? E a gente tem aquela parada que a gente já comentou várias vezes aqui na live, da pirâmide econômica e tudo mais, porque o que acontece? Eles estão falando que o Brasil está tendo um envelhecimento rápido, por isso a gente precisa fazer uma nova reforma da Previdência, uma nova reforma dos aposentados, pra quê? Pra dificultar mais ainda que os aposentados se aposentem, mas os políticos podem... Mas, ó, eles vão fazer o quê? Essa é a desculpa que começa a ser contada pra vocês, pra vocês... Ah, não, o Brasil está envelhecendo muito rápido, o Brasil não sei o que lá, papapá... Então, sabe o que eles vão fazer? Dificultar a aposentadoria dos pobres, mas os políticos podem trabalhar... Trabalhar... Quantos anos é o político mesmo? 16 anos? É 16 anos que o político trabalha, se não me engano, né? É 8 ou 16, né? Acho que o senador faz um... Faz um cara que já se aposenta, ele se elege, ele se aposenta de novo. Aí ele ganha duas aposentadorias de 30 mil cada uma, daí ele ganha 60 mil pro resto da vida. Ô, vida difícil, hein? E você trabalha quantos anos? 35 anos pra ganhar um salário mínimo, né? Aí você acha isso justo, né? Bota o nariz de palhaço, faz o L e tamo junto. Janones, ó, Janones conta que criou fake news para ajudar a eleição de Lula. Ele é real, confesso, né? Então o Janones aqui, algumas pessoas chamam ele de burrinho do Shrek, né? Porque ele é parecido com o burrinho do Shrek, eu não concordo com isso, mas algumas pessoas chamam ele de burrinho do Shrek, né? Escreveu um livro e naquele livro ele assumiu que ele criou algumas histórias pra prejudicar a reputação do Bolsonaro pra ajudar o Lula a ganhar as eleições. Tu imagina se fosse o inverso, tu imagina se fosse alguém assumindo que criou fake news contra o Lula pra ajudar o Bolsonaro. Esse cara, essa pessoa, a família dele tava todo mundo preso 17 anos de cadeia, né? Mas como é alguém da esquerda, nada vai acontecer porque a gente tem uma democracia relativa dentro do Brasil, né? Ó, eu não quero as forças armadas nas favelas brigando com bandido, diz Lula ao negar uma intervenção no Rio de Janeiro. Claro que não, né? Até porque brigar com narcotraficantes, o Lula, que é amigo de alguns dos maiores narcotraficantes da América Latina, vai querer o exército brigando contra os narcotraficantes aqui dentro do Brasil? É óbvio que não, é óbvio que não. Ele vai ter que ter um diálogo cabuloso ou algo do tipo, né? E aí nós temos aqui, e essa notícia que me chamou mais atenção foi essa aqui, Lula sabota o país. Ó, ao largar meta de déficit zero, o presidente cria problemas e força alta de juros. E o que mais me chamou atenção, pessoal, foi que essa notícia foi na Folha de São Paulo. Essa notícia foi na Folha de São Paulo. Um dos jornais mais esquerdistas e que mais ajudaram o Lula nos últimos anos. Quando os teus melhores amigos, quando os teus melhores amigos estão divulgando coisas contra você, cara, quer dizer que o trem da amizade já partiu faz bastante tempo, né? Mas pra finalizar, esse faz o L News aqui, que vai ser eu acho que o número 22 ou 23, nós temos aqui o impostômetro, né? E nós conseguimos bater a meta, galera, conseguimos já bater a meta do ano de 2 trilhões e 500 bilhões de impostos pagos extraídos da classe produtiva da sociedade e entregue para a classe improdutiva, que são os políticos. Olha só, pessoal, 2 trilhões e 500 bilhões. Só pra vocês entenderem, só os 500 bilhões que tá aqui, ó, só esses 500 bilhões paga todo o SUS, toda a saúde e toda a segurança pública. Os outros 2 trilhões, ah, os outros 2 trilhões, os outros 2 trilhões a gente paga aí. A gente paga os artistas, a gente paga os artistas pra fazer a Pombia da Paz, a gente paga umas peças de teatro, a gente paga umas Relais Rouanets, entendeu? Aí fica pra distribuição, né? A classe lá em cima, a classe improdutiva da sociedade comemorando em cima de você a classe produtiva. E deveria ser o completo oposto disso, tá? Então conto com os likes de vocês aí e vamos continuar a nossa live stream aqui no canal, né?